Hum, um dos casais mais queridos da MBB chegou ao fim. Maria Gadu e Lua Lessa estão separadas já há algum tempo. Mas o que foi que aconteceu? Teve traição? Teve alguma coisa? Eu te conto. Fala, galera! Elas estavam juntas desde 2013. Na verdade, o namoro vem de 2012. Em 2013, elas oficializaram a união. Um casamento bem discreto. Uma coisa só entre amigos. Maria Gadu e Lua Lessa estavam lá. Juntinhas, quietinhas, como sempre. Tímidas, lindas. E aí, o relacionamento parece que não deu certo em 2020. Março de 2020, Maria Gadu foi às redes sociais e revelou que o casamento chegou ao fim. Bom, mas o que foi que aconteceu? Elas eram sempre vistas juntas, muito animadas. Vale lembrar que em 2013, Lua Lessa foi às redes sociais, postou uma foto que muita gente entendeu que era, sim, uma gravidez. Mas como assim? Uma gravidez? Vinha um filho por aí? Essa foto aí que você vai ver. Isso mesmo. Maria Gadu até avisou que iria dar uma pausa na carreira, iria ficar mais em casa, iria mudar. E não aconteceu. Em março, o casamento chegou ao fim. E muita gente quer saber. Teve traição? Não teve traição? Elas são inimigas? Não são inimigas? Bom, a gente procurou saber de gente que tem contato com as duas. E eles avisaram que, se teve traição, ficou bem quietinho. Aparentemente, não. Aparentemente, o que aconteceu foi um desgaste. Elas ficaram muito, mas muito amigas. Continuam amigas. Mas o casamento, sim, chegou ao fim. E aí? Curte, comenta e compartilha. Bloco social.